Oi galerinha do YouTube, tudo bom? Tudo bom com vocês? Então, hoje tá aqui com um vídeo que é... Hoje tá aqui com um vídeo que é Rico vs Pobre. Então já vai deixando seu like, explode, dê um like que esse vídeo tá muito legal. E também dá pra ver se inscreve aqui no meu canal mas você ainda não é inscrito. E gente, eu agradeço muito por ter chegado em 100 inscritos. Muito obrigada eu mesmo. Eu sabia que eu consegui chegar. Bom, pelo menos chegou, né? Mas, bora começar o vídeo. Ai mamãe. Ai. Ai mamãe. Ai, que dia lindo. Agora eu vou dar comida. Eu vou ter uma cama de casa. Tá uma bagunça, mas eu vou arrumar. Ai. Hum. Que dia lindo. Ai. Que dia lindo. Ó. Shhh. 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 Tô acima, né? Shhh. A senhora é muito chata. A senhora é muito chata. É muito chata. Não, não. Não, não é. É esse. Não é cloroyal, né? Já é de que isso tá mexendo. Não. Não. Eita, meu Deus Ai, agora eu vou me arrumar Eu vou pegar o meu perfil Ah, não Eu vou usar este desodorante Que é muito caro Que foi Dez Não, cento e dois reais e oitenta e cinco centavos E esse creme que foi caríssimo Que foi da gente Tô brincando E são para cabelos secos E quebradíssimos Tô brincando Tô brincando, eu gosto de brincadeirinhas É para cabelos secos e quebradíssimos Creme para pentear, ele é gota dourada E foi de cinco reais É cheirosíssimo Chega a deixar o cabelo brilhoso E eu também vou usar este hidratante de pele da paixão Agora não, tem que ir lá, meu irmão Tem que ir lá, meu irmão Eu vou usar o banho de qualquer jeito aqui Olha Eu vou usar um bonezinho Meu Deus Foi, essa bolsa foi do meu irmão do ano passado Tô brincando, foi o vizinho que deu Vai, bora logo que eu já tô atrasada Prontinho, agora chegou a hora do lanche E eu vou comer o meu biscoito É muito bom É de treloso, é bolinho de treloso De chocolate Olha que delícia Eu ainda não comi, claro que eu vou comer Hum, que bom Ainda tem cobertura de chocolate Queria tanto comer aquele negocinho que a minha mãe que a minha mãe que a da escola tá comendo Mas fazer o que? Fica todo babaca Toma, toma Toma pra você Obrigado, obrigado mesmo Obrigado, obrigado mesmo Que eu não gosto dessa merenda não Que eu já não amo, né? Eu não gosto nem Tá, 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 tá Tá bom Agora sai que meu avô Então galerinha do YouTube Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Se vocês querem a parte 2 Comente aqui Tchau E até o próximo vídeo Tchau